Mais um dia, maravilhoso, comigo maravilhoso, ai que que uma bagunça, que que uma bagunça Brasil, depois eu arrumo, oh meu deus, quem é esse responsable, oh meu deus, oh me sinto uma tralha, feia de massa, eu vou falar com a Rainbow Dash, porque eu tenho certeza que ela foi ocupada desse horror, Rainbow Dash, que que é, oh my god, você é a culpada disso aqui, esse negócio no meu cabelo, essa coisa feia aqui, essa coisa feia ali, não, ah, pois eu estou bonita, não, e você está bonita, sim, como, ouça, não me chama de feia, quando você está bonita, a Rainbow Dash tem razão, estou muito feia, espera, acho que vou tentar deixar aqui, o que foi isso, Brasil, oh my god, Brasil, socorro, o que foi isso, tem que me arrumar, oh, não resolveu nada, bicho, eu vou ter que me arrumar, não tem nada para vestir hoje, isso aqui eu já usei mil vezes, isso aqui deve espumel e ela não deixa, vou usar esse turbante aqui da Pinkie Pie que ela deixa, quer dizer, esse tererê, é um tererê, créditos, a Sky Finish, ai como é que estou maravilhosa, bora, está na hora do ônibus vir, Brasil, vem Rainbow, já estou indo, bora entrar, tá bom, não, me espera, me espera, me espera, me espera, me espera aqui, Brasil, tarde demais, ele já foi embora, acho que vou ter que ir a pé, sou muito fashion para ir a pé, Twilight, o que foi, Flutter, eu estou preocupada com a Harriet, ela nunca chega tão atrasada assim, ela está atrasada, a gente já fez a fila para ir lá dentro para a Sarah, não sei o que aconteceu, mas deve ter acontecido, você vê que ela pegou alguma doença, não pegou não, Twilight, hoje ela foi lá na cozinha perguntar para mim se ela estava bonita, ela não estava com nenhum pico de doença, eu cheguei, Brasil, finalmente, Harriet, que cabelo é esse, minha filha? que cabelo é esse, Brasil, eu não sei, vem no alunos, está na hora, sai da frente, que eu vou passar, ah, ok, alunos, antes de começar a atividade, vou ter que fazer muita coisa aqui, que a diretora, como é chata, me mandou mil coisas aqui para fazer, então podem aí fazer alguma coisa, que eu já vou passar atividade, a professora é louca, eu sei, querida, mas não estou loucando do seu cabelo, Harriet, como ouça? sem gritaria, gente, olha que acabou da Harriet, maravilha, a sala toda está rindo do meu cabelo horroroso, mas como é que se chama isso, Harriet? se chama Bad Hair Dye, como assim? Bad Hair Dye, quer dizer, tia do mau cabelo, que malcriação desse cabelo, tá, nem aí, olha, eu sempre quis estar em catelote, porque todas as coisas maravilhosas são de catelote, e os cabelos são finos e maravilhosos, enquanto eu estou aqui com esse cabelo horroroso, e é por isso que ninguém merece, e eu estou cansada, e tem uma coisa que eu quero falar, esse tererê é uma merda, nossa, isso foi lindo, só que não vai do meu tererê, Fiquem quietas, e Harriet, vá para a diretoria, como ouça? saindo da escola, uau, ta na hora de sair, uau, uau, aleluia, uau, aaaa, uau, aaaaaa aaaaaa e o aaaaaa areando Nossa, todas são assim na hora de sair te saiu Cabelo ridículo, fui para a diretoria, é o fim da minha vida Sim E aí